Aê, caralho aí, clã, tranquilão, charcão aqui, mais um fucking vídeo pra vocês, tô trazendo agora mais um vídeo de Legends Online pra vocês. Moleque, eu tô jogando esse jogo algumas horas, e moleque, esse jogo é muito pica, viado, por quê? Eu acabei, porra, tipo, eu tinha feito vídeo de Legends Online, tinha jogado a porra do jogo e pá, mas eu, tipo, não me prendeu, tá ligado? Eu precisava de alguma coisa a mais, era só, porra, você ter sua cidade, maneiro, matar os bichinhos, tipo, eu tô matando agora, maneiro, e porra, não tinha... Ih, o que que ele falou ali? E porra, não tinha, sei lá, o que eu queria, que era o PVP, que era matar os outros, arrebentar os outros, que porra, o bagulho de tu jogar jogo, viado, é atacar, é fuder os outros, viado. E porra, eu descobri porque eu pensava, porra, tranquilo, cheguei nível tal, eu tenho minha cidade aqui, tenho meu recurso, tenho meus mercenários e pá, maneiro. Mas aí, nisso eu não me liguei que se eu tenho a minha cidade, o filho da puta do meu lado também tem a porra de uma cidade. E se eu tenho uma cidade e ele tem uma cidade, eu vou fazer a minha cidade e vou fuder ele, viado. E eu pensava, porra, não deve dar pra fazer isso, viado, adivinha, viado, dá pra fazer isso. Agora aqui eu tô lutando os monstros, tô contra os monstros, tô fazendo uma campanha, mas nesse vídeo, viado, eu vou pegar minha cidade, viado, vou invadir a cidade dos outros, viado. E acompanha, que charcão vai no sucesso. Aqui eu tô nível 15 e tô fazendo essa campanha aqui pro pai e tal, e eu comprei esses dois arqueiros, viado, recrutei esses dois mercenários arqueiros e eu tô jogando com espadachim, tá ligado? E aí a minha estratégia é o seguinte, eu pego o espadachim, que sou meio tanker, me ponho na frente e ponho os arqueiros atrás pra ficar atirando por mim. Moleque, sucesso, viado. Eu fico na frente e os atiradores de arqueirice ali atrás, viado, e é sucesso, viado. É difícil de eu morrer e se eu tiver morrendo eu tenho uma magia que me dá o escudo. Caralho, feiticeiro, demônio, elite, viado, vamos atacar ele, viado. Se ele é elite, viado, nós é do Bop, nós é... Ih, é boss, viado, fodeu, falei merda, viado. Vai dar Beyblade. É, tipo, a gente tirou um daninho dele. É, acho que dá pra gente vencer sim, viado, muita fé. É, foi tranquilinho, deu pra gente vencer sim. Tranquilinho não, né, perdi metade da vida. Outra coisa maneirinha é que, tipo, foda-se, eu perdi a metade da vida. Que, exemplo, acabou, eu acabei de matar um monstrinho pra vitória. Tipo, eu tô na campanha ainda. Na próxima... Que é isso, esse templo aqui? Na próxima batalha eu volto de vida cheia. Ah lá, tô full life. Tipo, ou seja, eu só morro. Vou usar o escudo porque tem muito monstro. Eu só morro, viado. Se o nego me matar na batalha, tá ligado? Eu tenho essa habilidade que eu uso esse escudo em mim. E agora, tipo, eles não me dão dano. Olha lá, zero, 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 zero. Por dois turnos eles não me dão dano nenhum. Isso é bom que meus arqueiros vão atacando e atacando e eu não tomo dano. Olha lá. Ah, sou imortal, filho. Respeito o charcão, viado. Melhor estratégia BR, viado. E também, tipo, no meio do mapa, como vocês viram, eu achei um baú. Tem outro baú misterioso ali. No meio do mapa vai tendo uns baús, viado. Tu não sabe o que vai vir. Do nada vem um bagulho bom. Tua equipe só vai, viado. E fica forte. Olha lá, meu poder pessoal aumentando. É maneiro também que nesse jogo ele fala quanto de poder você tem. Como vocês viram ali, eu equipei o anel e meu poder pessoal aumentou. Exemplo, tem uma cidade. Você vê o nível da cidade. Ou vê o poder da cidade. Exemplo, eu tenho 1.100 de poder. Aí tem uma cidade com 1.500. Eu não vou atacar a cidade de 1.500. Porque eu não sou delby fucking, não tenho cérebro, né, gado. Que aí eu vou me fuder. Mas eu fiz isso, gado. Eu com 800 de poder ataquei uma cidade de 1.500. O maluco me estuprou, viado. Mas que cê foda, viado. O bagulho é esse mesmo, é ser vida louca mesmo. Ih, caralho. Tem uma estátua de XA aqui, viado. Atacar. Ah, mas os guerreirinhos, pá, padrão. Outra estratégia que eu uso muito é que o guerreiro usa fúria, tá vendo? Essa fúria aqui. Quanto mais eu vou atacando, eu vou ganhando fúria e tenho essa habilidade que gasta fúria. Então, tipo, eu vou só ganhando fúria, acumulando fúria, pra quando eu chegar no boss eu ter muita fúria e usar tudo nele, viado. Eu fudei ele tudo, viado. Gastar 1.000 de ouro pra abrir um baú de prato eu gasto, viado. Ganhei 5.000 de espírito que eu nem sei pra que que serve, viado. Que isso? Um castelo aqui? Que porra é essa? Que porra é essa? Ih, brilhou. Ih, abri o caminho. Ó, a caixa de Pandora. Essa caixa de Pandora é legal, tipo, que tu clica nela e tu não sabe o que que vai acontecer. Então, acho que eu encontro uma caixa de Pandora. Se abrir, tudo pode acontecer. Se abrir, eu abro sempre, viado. Ah, ganhei fúria. Nada demais. Tem um templo de x-ar aqui. Hum, boss, viado. Hum, adoro boss, viado. Só vem, 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 bojo de chocão, viado. Vem. Caralho, o maluco é uma arpia masculina, viado. Eu vou ficar acumulando fúria, atacando ele acumulando fúria só. Padrão. Aí, eu vou usar meu julgamento divino, que é a minha habilidade mais forte. Eu preciso de 80 de fúria. Olha lá, vou usar ela agora. Com 80 de fúria, eu tenho 86 e eu uso ela, viado. Dá o dano que esse pilha da puta vai receber, viado. Olha só. Hum, toma, viado. Toma. Tá, tá. 10.200. Tomou, viado. Chorou. Essa habilidade é muito boa, tá ligado? Só que ela gasta muita fúria. Esse é o problema. Ih, caralho. O maluco invoca monstro, viado. Mas o ar que eu mais gosto é o escudo de proteção, viado. Tipo, me deixa imune enquanto meus arqueiros vão atacando. Isso é muito bom, viado. É, o boyzinho melequento, cansado. Esse boy tá muito cansado pro meu gosto, viado. O maluco tava andando de skate e veio lutar comigo, viado. Tá muito cansado, viado. Campanha concluída. Aqui, pá. Acabei a campanha. Tranquilão. Agora é hora de atacar os outros, viado. Eles querem matar os outros. O anel da cura. Pra que eu quero o anel da cura, viado? Eu sou um guerreiro. Como vocês podem ver, viado. Olha isso. Minha prefeitura tá nível 15. Eu upei essa porra. Meu quartel tá 15, viado. Eu tô upando tudo que dá dano. Eu vou upando, viado. Ih, caralho. Eu tô indo pro reino dos céus, viado. Que porra é essa, viado? Poliseu. Ih, é PVP essa porra? Olha quanto nego, viado. Ih, entrei no PVP, viado. Vou matar os outros. Arena. Hum, quero matar alguém, viado. Clique em começar a desafiar a janela de desafio. Single player. Aqui é o lugar de desafio. Ih, eu acho que não é PVP não, viado. Sei lá que porra é essa. Clique em desafiar pra entrar em combate. Ah, é PVP sim, olha. Eu posso escolher quem eu quiser desafiar. Eu tenho 1300, vou escolher esse daqui. Que tem 1600, viado. Eu quero é esse, viado. Desafio é o mais forte. É, viado. Essa porra é PVP, viado. Só que meu arqueiro tá nível 10. O arqueiro do moleque tá nível 2, viado. Eu vou chupar ele igual a laranja, viado. Vou destruir ele, viado. Olha isso. O maluco já morreu, viado. Não aguenta não, viado. Puxar dólar. O maluco não me dá dano, viado. Que isso. Não aguentou, viado. GG Easy. Nova função aberta. Montaria? Que porra é essa de montaria? Ih, eu posso ter uma montaria, viado. Eu vou escolher proteção que eu tô tanque. Bom, voltei pra minha cidade. Como vocês viram, eu falei que a gente ia atacar na cidade e a gente vai. Tô aqui na minha cidade, pá. Aí eu clico em arredores. Onde é que é o quê? Entrar nos arredores. Perfeito. E aí vocês vão ver. Tipo, eu saí da minha cidade agora. Ó, meu nome é Charcão. Vem comigo. Tá aqui. Essa é a minha cidade. E agora a gente vai ver uma outra cidade pra atacar. Ó, minha cidade tá ali. Eu saí da minha cidade. Ó, Dabir. Ó, ele é nível 15. Eu tô nível 17. Eu quero é que se for do fair play, eu vou atacar esse filha da puta. A gente pode atacar 5 pessoas por dia. Eu já ataquei 2. Só posso atacar mais 3, tá ligado? Moleque, eu espero que esse maluco não seja forte, viado. Só isso que eu espero. Caralho, perdi. Perdi. O maluco tem lanceiro nível 15. Mas e como que ele tem lanceiro nível 15? Se ele me falou que ele era nível 15, eu tô tomando... Ah, como é que eu vou vencer esse cara, viado? Como é que eu vou vencer esse cara, viado? Ele tem os lanceiros nível 15, eu tenho arqueiro nível 10, viado. Pô, os lanceiros dele é muito mais fortes que meus arqueiros, viado. Caralho, mas eles tomam um dano absurdo, viado. Eu acho que ele só tem os lanceiros fortes e ele é fraco, tá ligado? Só como é que eu vou matar os lanceiros dele, viado? Fudeu, viado. Vou atacar o cara. Eu vou ficar atacando o cara pra sempre, viado. Vou rezar pra não morrer. Na real, eu acho que eu vou ficar coletando fúria. Olha isso, eu vou morrer, viado. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ficar coletando fúria. E quando eu tiver... Quanto de fúria? Eu preciso 30 de fúria. Eu vou usar o meu escudo. Que aí, se eu morrer, vai dar merda, viado. E eu tô com metade da vida. Menos da metade da vida agora. Tá, eu preciso atacar ele. Agora o 4. Usar o meu escudo. Pra eles não me darem mais dano. Que é sucesso. Vai, usa o escudo, viado. Perfeito. Agora ele me dá 0 de dano, filha. Agora é o sucesso, viado. Eu achei que eu ia perder quando eu vi o lanceiro do cara nível 15, viado. Mas parece que não, viado. Parece que charcão aqui é charcão mesmo, viado. E é GG, viado. Atacamos a cidade dele. A gente ganha um goldzinho. Par, parada assim. Quando ataca. E ele fica imune por 2 horas, tá ligado? 2 horas. Entra em mais uma quest aqui de campanha. Pá, ganha um goldzinho. Ganha XPzinha e tal. Bom, galera. Se você quiser jogar esse jogo, eu vou estar jogando. Se você quiser me adicionar lá. Pá, eu tenho que entrar um clã. Eu vou ver se eu monto um clã na porra desse jogo. Se você quiser, me adicione. É charcão, vem comigo. O G não foi. Então ficou charcão, vem CM. Mas é essa porra mesmo. O link tá na descrição pra tu jogar comigo. Viado, eu achava esse jogo meio bosta, viado. Mas com o tempo que tu vai jogando. Tu pode atacar os outros. É muito maneiro, viado. Eu tô gostando. Tô jogando. Link na descrição se tu quiser jogar com o charcão. Tamo junto, galera. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, 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 tchau